Olá pessoal, hoje nós vamos estar fazendo uma torta de batata inglesa. Aqui eu vou preparar primeiro o molde, tá? O recheio dela. Nós vamos colocar aproximadamente duas colheres de óleo, tá? Aqui, ó. Um pouquinho de creme de alho, porque aqui eu já faço o creme disso. A carne, aproximada de 200 gramas de carne, que é a torta pequena, tá? Não é grande não. Vai dar aqui mais ou menos umas quatro porções. Aí, ó. Deu uma refogadinha na carne, né? Para tirar aquele sangue. Aí, vamos acrescentar aqui pimentão, uma cebola pequena. Aqui vamos estar colocando um pouquinho de molho, né? Para dar uma cozinha. A água que eu cozinhei a batata, eu volto ela aqui, ó, para o molho. Porque ela tá muito saborosa, porque eu cozinhei ela com o quinoa. Aí, aqui eu vou deixar ferver, ó. Ok? Sal a gosto. Aí, eu vou acrescentar o milho, tá? Eu vou pôr milho, vou pôr azeitona, azeitona, milho e agora o cheiro verde depois que esfriar, né? Vou colocar. Está prontinho. Aqui tem aproximadamente uns 800 gramas de batata. Aí, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Essa colher é 500 de sal. Vou acrescentar uma colher de mangarina. Aí, vou misturando aqui, ó. misturar para absorver o sal aqui. Isso aqui é a massa da torta, da batata. O alvo inteiro, ó. Está aqui. Vamos aloçar. Pessoal, a massa ficou assim, ó. Ó. Agora, eu vou levar ela para assadeira, tá? Contei a assadeira com margarina. Agora, eu vou estar colocando aqui. Espalhando bem, margarina. Precisa ter pressa. Aqui, ó. Você vai abrindo ela assim, ó. Aí, nas bordas aqui, ó. Ó. A gente vai fazendo uma borda aí. Agora, nós vamos acrescentar o recheio. Olha que recheio que ficou maravilhoso, gente. Eu, às vezes, pessoal, eu uso margarina. Eu falo margarina, às vezes uso manteiga. Mas, às vezes, tem pessoas que gostam da margarina, né? Então, ela usa margarina. É o que você gosta. E as condições da gente, né? Então, quando pode usar manteiga, usa manteiga. Isso não pode, vamos de margarina. Agora, eu vou jogar o cheiro verde, bom? E o orégano. Mas, o orégano, eu põe por cima da mussarela. Ok? Está aí. Agora, eu vou polvilhar com a mussarela. Foi o resto da massa que ficou. Eu vou estar cobrindo. O resto da massa eu coloquei aqui, ó. Eu abro assim ela. Mas, se você tiver dificuldade, você pode colocar o papel filme. Por quê? Que você tem mais facilidade, tá bom? Assim, você põe assim, ó. Vai espalhar. Vocês vão puxando assim, ó. Para fazer a tampa, tá? Aí, ó. E faz assim. Aquela bordazinha que eu deixei, vocês vão puxar ela assim, ó. Ó. Ok? Bonitinho. Aí, se você gosta de orégano, eu gosto de orégano. E aqui, você vai pincelar com a gema, tá? E o forno dez minutos antes. Eu forno. Eu deixo ele em duzentos. Se você quiser por cento e oitenta. Se o seu forno é bom. Aí, você deixa os cento e oitenta. Aí, ó. Tô pincelando. Ligo o forno dez minutos antes. Essa torta. Eu aprendi a fazer quando eu tava em Portugal. Fica deliciosa. cê? Depois eu vou trazendo uns bacalhau, ó. Diferente. Aqui pessoal, vamos colocar o furo. Daqui a pouco eu volto a mostrar Beleza, depois eu vou partir pra vocês verem Ela ficou bem assada Bem gratinada Não esqueça pessoal de dar o like E se inscrever no meu canal, tá bom? Eu aguardo vocês fazerem isso por mim Um beijo Aqui, eu parti Vou pegar aqui pra vocês verem como ficou Vou partir aqui, ó Olha que delícia É porque ainda tá quente Mas deixa esfriar mais